Rubens Pereira e Silva Júnior, advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, deputado federal filiado ao Partido dos Trabalhadores, seja muito bem-vindo aqui no Giro das Onze, querido deputado Rubens Júnior. Eu já quero começar pedindo para você falar um pouco dos 43 anos do PT e um pouco desse processo de amadurecimento que é irrefreável, mas que demanda também algumas correções de percurso. Seja bem-vindo ao Giro das Onze. Bom dia a todos. De fato, ontem foi uma festa bonita, em comemoração aos 43 anos do PT, esse que é o maior partido de esquerda da América Latina, partido indispensável para o nosso país. Tanto é assim que nós vencemos várias das últimas eleições presidenciais e o presidente Lula sinalizou aquilo que ele já dizia, desde o dia do resultado eleitoral, que é nossa tarefa ajudar nessa reconstrução do país. Para isso, a gente precisa unir o país, desarmar os ânimos, desarmar o palanque e, de fato, ter um trabalho muito mais difícil do que aquele de 2003. O país que hoje é recebido pelo presidente Lula está bem mais destruído do que aquele de 2003. A ausência de políticas públicas, esse pessoal, de fato, desmontou o Estado brasileiro. Isso era um projeto de poder deles e passavam por esse desmonte. Aquilo que a gente está encontrando dentro dos ministérios chega a ser absurdo. Coisas que a gente não vê nem transição de prefeitura pequena do interior do Maranhão. E a gente viu acontecendo aqui no Palácio do Planalto. E o PT é justamente esse partido que é feito de povo, de verdade. Onde a gente olha uma composição paritária, onde há uma presença forte de lideranças de todo o país. É, de fato, um partido que existe. Não é um partido cartorial, que existe apenas durante a eleição. Então, é isso que faz o PT tão diferente, tão vivo e tão indispensável para a sociedade brasileira. Apesar de duramente perseguido. Mas, tal como a democracia, nesses momentos de crise, a gente não sai derrotado. A gente sai fortalecido desses processos. Bom, deputado, o senhor é vice-líder do governo na Câmara. Numa Câmara que tem uma oposição mais conservadora. Uma oposição bolsonarista também, que surfando aí na onda da ascensão da extrema-direita, também ocupou um espaço importante na Câmara. E o próprio Arthur Lira virou um personagem meio híbrido agora, neste momento. Queria ouvir um pouco sobre essa expectativa que o senhor tem de como serão os embates na Câmara diante desse cenário de perfil da casa. E se o senhor considera que vai ser um termômetro de instabilidade à Câmara? Ou o senhor acredita que isso pode ser contornado ao longo dos próximos períodos? Em primeiro lugar, a gente tem uma oposição aqui reduzida. Não adianta a gente achar que eles são maioria na Câmara, que eles não são. Eles são barulhentos, mas poucos. Tal como na sociedade. Na sociedade também há espaço para o bolsonarismo. Hoje, 10%, 15% da população talvez se identifique mesmo com o bolsonarista. É o cara que acha mesmo que a mulher tem que ganhar menos do que o homem porque ela vai engravidar e coisas absurdas do gênero. Então, na Câmara, também eles não são mais do que 15%, no máximo 20%. O desafio é a gente dialogar com essa espécie de centro democrático sob as nossas regras e a principal tarefa nossa, enquanto liderança e vice-liderante de governo, é construir maioria parlamentar. Porque, sem a maioria parlamentar, nós não vamos conseguir reestruturar o nosso país. Várias políticas públicas foram desmontadas. Nós vivemos uma era de retirada de direitos, que o nosso desafio era resistir a essa retirada de direitos. E agora o desafio é reconstruir. Então, precisa ter uma maioria parlamentar, por mais que ela não concorde com a gente em todas as pautas. É natural que a gente vai ter enfrentamento em alguns pontos, dificuldade em outros. Isso é da democracia. Mas o presidente Lula tem dito que esse vai ser o mandato que ele vai melhor dialogar com o poder legislativo. Até pela experiência que ele tem e porque também nós já aprendemos em alguns momentos com aquilo que nós já cometemos de erro de lá atrás. Para terem uma noção, hoje, dia 14 de fevereiro, um mês e meio de governo, e o governo do presidente Lula já conseguiu maiorias legislativas importantes. Duas na legislatura passada, se não vejamos. Foi a primeira vez, Daíne, que nós tivemos que aprovar um governo eleito antes de tomar posse. Teve que aprovar uma PEC para garantir a governabilidade. Sem a PEC da transição aprovada lá em dezembro do ano passado, com o Congresso passado ainda, hoje nós não teremos orçamento para governar. Sem a PEC teria acabado o governo do presidente Lula. Mas nós conseguimos a aprovação, tanto na Câmara como no Senado. Antes de tomar posse, isso nunca tinha acontecido, o presidente Lula toma posse, enche de povo o Palácio do Planalto, aquilo que a gente esperava já há muito tempo. E no dia 8 tem uma tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado, porque esse era o objetivo deles. Não era uma pauta, eu quero mais educação, eu quero mais emprego, eu quero mais saúde. Nada disso. O objetivo era tentar impor um golpe de Estado por contrariedade com o resultado eleitoral. Por isso o ataque foi no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, na Câmara e no Senado. E reparem, toda vez que há uma tentativa de golpe de Estado, as duas primeiras vítimas são o Poder Legislativo e a imprensa. Nesse caso, o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, foi o primeiro a ser atacado. Só que eles fracassaram nessa tentativa de golpe. Eles foram incompetentes, tal como foram no governo, foram incompetentes também nessa tentativa. Isso foi no dia 8 de janeiro. No dia 9 de janeiro, eu estava no plenário da Câmara, era o relator do pedido de intervenção. Foi a segunda fogueira que o presidente Lula pulou, que ali também teria acabado o governo. Se a gente não decretasse a intervenção na segurança do Distrito Federal, essa sanha golpista tinha continuado. Mas aí nós tivemos quase 1.500 prisões. Os acampamentos, que era uma verdadeira fábrica de terroristas, foram desmontados. A gente está fazendo a identificação desses terroristas. E isso permitiu que nós continuássemos o governo. Reparem, antes da posse, PEC da transição, depois da posse, aprovação quase unânime da intervenção. Aí alguém vai dizer, mas isso foi na legislatura passada. Nessa legislatura, nós já tivemos uma vitória legislativa, parlamentar, digamos assim, que foi a eleição da mesa diretora, onde nós compomos com o Arthur Lira. É o candidato dos sonhos? Não. Mas a gente consegue fazer uma distinção entre o Arthur Lira, deputado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara. O Arthur Lira, deputado, eu tenho diversas divergências. E isso é democrático. Mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, mantém um diálogo cordial com a oposição. E nós éramos oposição até o mês passado, até o ano passado. Ele respeita os acordos feitos. Nós conseguimos manter a vaga da mesa do PT e a deputada Maria do Rosário foi eleita. Nós construímos um acordo parlamentar para o PT presidir a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, a comissão mais importante de todos. Praticamente todos os projetos passam por lá. E sem essa construção política, isso não seria possível. Então, se nós tivéssemos tentado, lançado um candidato mais vermelho e perdido a eleição, a gente ia ver repetir o que aconteceu em 2015, quando nós lançamos o Arlino Chinaga, Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara e ali estabilizou o mandato da presidente Dilma de forma permanente, com pauta-bomba em cima de pauta-bomba. O ânimos hoje na Câmara não é dessa instabilidade. Então, esse termômetro de instabilidade nós não teremos de forma permanente. A primeira matéria que deve ser votada é a medida provisória 1138, que mantém uma desoneração de impostos na área do turismo, foi editada lá no governo Bolsonaro, é correta, e hoje o presidente Lula decide que nós votaremos favorável. Porque, nesse caso, não importa se ela foi editada no governo passado ou no governo atual. Aquilo que é bom para o povo deve ficar, deve ser, inclusive, aperfeiçoado. Então, talvez a primeira votação, onde a base do governo vai mostrar que hoje já está coesa e que já tem uma maioria sólida, é justamente nessa medida provisória do turismo que deve ser votada hoje à noite já. Está aí a Câmara pegando o ritmo, deputado. Aliás, destacar aqui que a deputada Maria do Rosário foi eleita com mais de 370 votos. Foi uma votação consagradora. E eu queria destacar também o seguinte, deputado, que você é vice-líder do governo na Câmara. E eu queria te perguntar como é que está o teu horizonte, qual a ação, qual a prioridade que você vai dar, como é que está o clima dentro do próprio governo na relação com o legislativo. E aí poderia trazer uma pergunta transversal aqui para você comentar, que é a reforma tributária. E está sendo discutido isso com os colegas ali na Câmara Federal? Perfeito. Primeiro, sobre a vice-liderança. A gente tem três tarefas prioritárias. A primeira é construir uma base parlamentar. Sem maioria no parlamento, mas não vencemos. Nós não aprovamos as mudanças que têm que ser implementadas pelo governo do presidente Lula. Então, essa construção da base parlamentar é a tarefa número um da liderança do governo, hoje liderada pelo companheiro Zé Guimarães. Nós já temos partidos que apoiam o governo, totalizando 307 deputados. falta um para o coro constitucional. Só que nós temos gente também que vota conosco no Republicanos, no PP e até no PL. A gente não tem esse preconceito partidário. Se o cara do PL quer votar conosco, nós vamos dialogar. Com quem a gente não vai dialogar? Com os radicais. Com os negacionistas da política. Com os negacionistas da democracia. Esses a gente vai isolar. Esses nós não queremos diálogo. Mas se o cara é centro e só diverge da gente numa pauta da agropecuária, a gente dialoga com ele nos pontos de convergência. E isso foi feito na intervenção. Isso foi feito na eleição da mesa. Então, hoje, nós temos como primeira tarefa a construção da base parlamentar para as primeiras tarefas que são as primeiras medidas legislativas, que são justamente as medidas provisórias que reorganizou o governo, do COAF, do CARF. Tenho segurança que nós teremos maioria absoluta para poder aprovar. E essa é a tarefa um. Tarefa dois, combater as mentiras propaladas pela oposição. Eles fizeram isso na campanha, vão fazer agora dos mandatos. Eles são apegados a fake news, a distorção da realidade. E essa é uma tarefa permanente. Então, nenhuma mentira ficará sem resposta. Nós temos o ânimo aguerrido para poder dar, repor a verdade, trazer as informações corretas para o debate, porque o debate tem que ser feito? Tem. Mas tem que ser feito de forma responsável e sob a luz da verdade de forma permanente. Então, esse será um segundo desafio. E o terceiro desafio, igualmente importante, é justamente divulgar as ações do governo. É um governo que em poucos dias já traz uma pauta que muda e melhora a vida das pessoas. Às vezes, a gente fica nessa briga muito técnica, COAF, CARF, medida provisória, formação de bloco, montagem de governo. Mas o fato mais importante do dia hoje é que o presidente Lula está lá na Bahia lançando a volta do programa Minha Casa Minha Vida. É isso que melhora a vida do seu João e da dona Maria, que é para esses que o governo tem que funcionar. Reajuste de 15% no Fundeb para ajudar os professores, valorização dos agentes comunitários de saúde e de endemias, a questão, por exemplo, do mutirão de vacina e mutirão de cirurgias eletivas. Desde a pandemia, concentrou uma boa parte das cirurgias naquilo que era pandêmico no momento. agora nós queremos fazer essas cirurgias eletivas para zerar a fila. Então, essa é a pauta do povo que é a nossa prioridade. Vai ter reajuste de salário mínimo, vai ter reajuste das bolsas CAPES, que o governo passado tinha raiva, tinha nojo de ciência e tecnologia, de pesquisa. Agora, nós temos um governo que funciona, tem defeitos, tem como todo governo feito por homens, mas é um governo que tem um centro democrático, que tem um viés progressista, que tem uma prioridade de colocar o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda. E aí eu respondo a tua pergunta sobre reforma tributária. Olha, eu estou no meu terceiro mandato. Esse é o primeiro mandato que começa, terceiro mandato de deputado federal. Esse é o primeiro mandato que começa que ninguém está falando de reforma política. Todo mandato antes começava reforma política, reforma política, reforma política. Diminuiu, porque o nosso sistema melhorou com o fim de coligações, com as cotas, com o financiamento público, que não mais empresarial, precisam de pequenos ajustes, mas ninguém fala de reforma política. Até porque a maioria dos modelos já foram testados, não tiveram voto na Câmara, ou o Supremo Tribunal Federal barrou em algum momento. Então, qual é a pauta do momento na Câmara agora? É a reforma tributária. O nosso sistema tributário é burro. Nosso sistema tributário é injusto, onde ele faz com que o pobre pague mais e o rico pague menos. Então, ele é regressivo. Nós, em primeiro lugar, temos que mudar esse caráter do nosso sistema tributário para dar mais racionalidade, mais justiça, social, inclusive. Então, o passo número um é acabar esse caráter regressivo do sistema tributário. Número dois, a gente tributa muito consumo no nosso país. E é isso justamente que eu não era o mais pobre. Os países de primeiro mundo preferem tributar a renda, que é um dado objetivo. Quem tem mais, ganha mais, paga um pouco mais. Quem tem menos, paga menos ou nada. Então, nós temos que inverter a lógica de tributar o consumo e passar a tributar mais a renda. E o terceiro ponto é que tu pega um pequeno empresário que é sério, que quer pagar seus tributos em dia, chega no final do ano, ele chama o contador dele, chama o advogado dele e ele pergunta paguei tudo o que devia e ninguém sabe responder. Então, nosso sistema é extremamente complexo. Nós temos que racionalizar esse sistema, uniformizar, simplificar o máximo possível, dando esse caráter progressivo para que o mais pobre pague menos e o mais rico pague um pouco mais e isso é justiça social que dessa forma a gente vai conseguir ter um país mais justo permitindo com mais investimentos, permitindo mais justiça social. Então, a pauta do momento é a reforma tributária. Só para os saberes, a gente já tem um texto mais ou menos pronto, o que prova que é apenas questão de priorizar, faltam ajustes, o presidente da Câmara instalou um grupo de trabalho para poder debater com 10, 12 membros, afinal, os textos já são conhecidos e esse grupo de trabalho já vai mandar essa proposta direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, é possível que ainda no primeiro semestre nós votemos a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, nos últimos dias tem havido uma discussão bastante grande até por parte mesmo puxada pelo presidente Lula em relação aos juros no Brasil. 13,75%, como disse o presidente, não dá para o país voltar a crescer. ontem aconteceu uma entrevista do Campos Neto ao Roda Viva em que ele dá sinalizações de que não vai mudar a sua política monetária em relação aos juros e principalmente a questão das metas da inflação. E há, por outro lado, uma movimentação aí na Câmara para chamá-lo para se explicar aí no Congresso. Como é que o senhor vê essa proposta? O senhor defende que ele vai se explicar? Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa política de juros no Brasil? Então, bora primeiro pelo lado mais econômico e depois para o lado mais político. Só tem uma coisa que antecede essa análise econômica. O presidente Lula fez uma crítica ao presidente do Banco Central. Parte do mercado ficou em alvoroço. Ué, alguém que é eleito para um cargo no Brasil, numa república como nós vivemos, tem que estar sujeito à crítica pública. Não há ninguém intocável, não há ninguém que a gente não possa debater, não há um assunto que não possa ser debatido. Inclusive, a estabilidade e a autonomia do Banco Central, inclusive a taxa de juros fixada. Esse é um debate que deve ser feito de forma pública, ainda mais com a autonomia do Banco Central. Então, quem reclamou das falas do presidente Lula, ao meu ver, está sendo antidemocrático, antirepublicano, e nós temos que nos acostumar de que todos estão sujeitos a críticas. É o que nos cabe. No direito, quem dá a palavra final, é o Supremo Tribunal Federal. Mas até uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a gente obedece, que a gente cumpre, ela pode ser passível de críticas, por exemplo, na academia, na imprensa, no parlamento. Então, por que o presidente do Banco Central não pode ser criticado? Chega a ser absurda essa conclusão de que alguém eleito estaria, seria impassível, digamos assim, de críticas. Então, pode se acostumar que nós vamos criticar quando a gente não concordar com as políticas adotadas. E nesse caso específico, qual é o dado objetivo? Nós temos uma inflação controlada comparada com outros partidos do mundo, com outros países do mundo, e a taxa de juros é uma das maiores do mundo. Então, não faz sentido. Os juros estão altos com a inflação controlada. E alguém pode dizer, não, mas o governo vai gastar mais. Não vai gastar mais do que o Bolsonaro gastou. Ele gastou com viés eleitoreiro. A gente está investindo para poder remontar um país. Segundo, há um déficit de consumo no nosso país, o que vai permitir que a inflação não seja proporcional diretamente aos gastos. Nem sempre, quando você gasta mais, automaticamente vem a inflação. E, mais importante, o presidente Lula já disse, nós temos responsabilidade social, mas nós temos responsabilidade fiscal. Foi assim durante todos os mandatos do presidente Lula. Os oito anos nós tivemos superávit e ele vai buscar por isso novamente. É por isso que nós teremos um novo arcabouço fiscal. Então, chega ao absurdo de termos, em dado momento, a taxa de juros de médio prazo no Brasil mais alta que a de longo prazo. Ué, a lógica dos juros não é quanto mais tempo maior o retorno, afinal de contas você vai demorar mais tempo para recuperar aquele dinheiro. No Brasil, hoje, a gente chega até esse paradoxo, esse invertido. E nós já ouvimos em dado momento que o Banco Central quer aumentar os gastos com juros, quer aumentar a taxa. Então, essa reprimenda pública, essa crítica pública, menos pelo valor desse que foi mantido, que eu até já imaginava o que seria mantido, mas é para evitar aumentos futuros e para a gente começar o debate na sociedade para finalmente reduzir a taxa de juros. Para ter uma noção, ano passado, nós gastamos de juros o equivalente a quatro vezes o que foi investido na saúde, cinco vezes o que foi gasto com educação e cinquenta vezes o que foi gasto com servidores públicos. Cada um por cento que você aumenta na taxa de juros aumenta muito o déficit das despesas públicas, o déficit do país, apesar de que o nosso déficit hoje todo é nacional, é todo em real, não é mais dívida externa. Isso já ficou lá na década de 90. Então, o nosso desafio é poder reduzir a taxa de juros até para aumentar os investimentos públicos e privados. Com uma taxa de juros tão alta como essa, quem quer investir? Quem vai querer trabalhar? Só está ganhando dinheiro quem está no capital rentista. O cara está ganhando dinheiro sentado, sem produzir nada para a sociedade. Isso desequilibra. Então, o nosso desafio é, de fato, estimular o debate para que haja esse convencimento, para que nós possamos provar, de uma vez por todas, de que nós temos responsabilidade social, que é a nossa marca, mas nós temos também responsabilidade fiscal. Aí vem para a parte agora justamente da política. e a convocação do presidente do Banco Central. Devemos ou não devemos convocar? Aí eu tenho que dar uma opinião mais jurídica do que necessariamente política. Qual é a previsão da Constituição? A Constituição diz que o Poder Legislativo pode convocar ministros de Estado. Certo? E aí a evolução desse entendimento é que tu pode convocar ministro de Estado ou quem tiver o cargo equivalente a ministro. Ok. Vou dar um exemplo. Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Ele... é equivalente a ministro de Estado. É a CRI, Secretaria de Relação Institucional. Apesar de ser uma secretaria, isso equivale ao ministério. Então, a gente pode convocar um secretário que tem tamanho de ministério. Só que o Banco Central não tem mais essa equivalência com o ministério. O Banco Central agora tem a autonomia. É como se ele estivesse fora. Portanto, ele não equivale ao ministério. Se ele não equivale ao ministério, nós não podemos convocá-lo. Nós podemos apenas convidá-lo. Esse convite será feito. qualquer cidadão eleito que exerça cargo público pode ser convidado para um debate aqui com os representantes do povo. Eu torço que ele aceite o debate, que ele venha debater conosco para que nós possamos dar o nosso posicionamento. Então, convocação, ao meu ver, regimentalmente não tem amparo. O convite deve ser feito. A gente quebrando a cabeça aqui para saber dos novos quadros do PT está aqui na nossa cara o deputado Rubens Júnior. 38 anos, não é, deputado? É isso? E já no terceiro mandato de deputado federal. Quer dizer, olha, fantástico, viu? A gente quer manifestar aqui a minha... Já te conhecia, evidentemente, mas o trabalho, a clareza com que você trabalha as ideias aqui, realmente a gente tem que entender que o PT está, sim, renovando seus quadros e está pertencendo à contemporaneidade do debate público. Reginalíssima aqui, ela tinha dito o seguinte, ela traduziu para mim o comentário dela, o Bob Fildizinho não vai renunciar nem baixar juros, que ela tinha dito aqui. Obrigado, Reginalíssima, ela comenta de novo parlamentares boicotam Dilma e culpam, e é a culpa de competência, boicotaram, aqui ela traduzindo para a gente. Um comentário, outro comentário crítico aqui que o Valmir me pediu para ler aqui para o deputado, espero que você leia com a de ler para o deputado há tempos que vejo o PT virando sim um partido feudal, infelizmente muita coisa deixaram de fazer, principalmente ouvir de fato a militância e as tais bases, o deputado vai comentar na sequência aqui para a gente, e Andréa Maia Santana e o piso da enfermagem, eu queria colocar a questão do Roberto Campos Neto, vai ser convidado, vai conversar, o debate vai acontecer, esse debate dos juros, esse debate mais técnico, econômico, você acha que tem chance de ser melhor trabalhado pelo legislativo? Quer dizer, o legislativo tem de meter a colher nessa discussão, não pode deixar assim só para o executivo e para o Banco Central, deputado Rubens Júnior? O que você acha? Perfeito, essa é uma tarefa do país, então todos nós devemos debater, legislativo, executivo, como também a academia, como também a imprensa e a sociedade civil. Tem alguns assuntos que são técnicos, tipo a autonomia do Banco Central, a questão do CARF, voto de qualidade no CARF, onde deve ficar o COAF, então tem muito tema ruim, mas nós temos que traduzir naquilo que impacta diretamente para o povo, que os juros altos vai dificultar o financiamento imobiliário, por exemplo, vai dificultar a pequena empresa que quer tomar ali um empréstimo para poder ter o capital de giro, que vai dificultar a vida do cidadão, então juros altos é uma péssima realidade, uma péssima experiência que impacta a vida de cada uma das pessoas, o nosso desafio é justamente esse, fazer com que esse debate chegue na população e o poder do presidente Lula de pautar a sociedade. Quando o Lula começa a falar dos erros do Banco Central, da alta de juros, todo mundo começa a falar e esse é o papel do presidente da República, liderar o país e assim é que tem que ser feito, só que a gente não pode ficar apenas nessa pauta da atividade meio do governo, apenas nessa pauta burocrática, insisto, a pauta mais importante é a atividade finalística, é aquilo que de fato chega na população, então a minha alegria de hoje, mais do que se vai ser convidado ou não o Campos Neto, é a volta para valer do Minha Casa Minha Vida, é amanhã lá em Sergipe que o presidente Lula vai anunciar a retomada das obras paralisadas, isso sim é o mais bonito, hoje, repito, vai votar uma medida provisória do turismo, o presidente Lula diz, para mim não faz diferença se começou no governo passado ou agora, é boa, vamos manter para a população, até porque essa política foi criada lá em 2010, ainda no governo do presidente Lula, então a minha preocupação é a pauta com o povo, ah, eu vi críticas ao PT nos comentários, é normal que tenha crítica, que tem que haver, é impossível um governo perfeito, isso vale o governo, isso vale uma gestão partidária, mas o nosso partido busca acertar, nós ampliamos a nossa bancada, tu olha a montagem do governo do presidente Lula, é um governo que tem mais mulheres, mais negros, mais nordestinos, mais maranhenses, que tem agora ministério dos povos originários para fazer um resgate histórico, com muita gente boa de qualidade, Flávio Dino, Silvio, Marina, e assim é que tem que ser, então já mostra que há uma democratização do poder, isso acontece para dentro do partido, ah, tem pouca renovação, tem isso, tem aquilo, críticas sempre vão existir, eu vou dar a realidade do PT lá do Maranhão, PT do Maranhão, eu que sou deputado federal, tenho o mesmo direito a fala que o cidadão comum, que o trabalhador, que o sindicalista, que o professor, que o jovem, e é isso que me encanta hoje no Partido dos Trabalhadores, essa experiência democrática, um partido de povo verdadeiramente e para o povo, perfeito? Não, não existe perfeição, eu sou cristão, perfeição para mim só no reino de Deus, mas com todas as nossas falhas, ainda assim, o PT é um partido imprescindível para o país, é o partido que pode justamente fazer essa reconstrução, que pode liderar, quando eu fui visitar o presidente Lula, no dia que a gente virou vice-líder, eu disse, presidente, estou voltando aqui no Palácio Planalto, porque a última vez que eu tinha vindo aqui tinha sido um dia após o impeachment da presidente Dilma, ele disse, nem me lembra que foi um momento muito triste, eu disse, é, de fato foi triste, mas veio lá do bom, permitiu que o Lula fosse o primeiro brasileiro a ser eleito três vezes presidente da República, então nós não podemos errar, por mais difícil que seja, mas nós vamos fazer desse o melhor governo de todos. Perfeito. Deputado, uma última questão que eu queria abordar aqui é sobre os atos terroristas, golpistas, né, hoje teve uma operação, uma sexta operação da Polícia Federal, diante de todas as investigações, muitas prisões sendo encaminhadas a partir daí das apurações, das investigações, e muitas informações também dando conta, o 247 até deu aqui uma conversa entre o Ibanez e o ex-senador Estevam, tratando ali sobre uma tentativa de culpar o governo federal sobre essas questões aí dos ataques que resultaram na destruição na Praça dos Três Poderes. Como é que o senhor vê essa situação das investigações, o senhor também tem informação ampla em direito, como é que o senhor vê o caminhar dessas investigações e como a gente pode chegar num elevado aí dessas lideranças, por exemplo, os militares. Até agora a gente tem algumas informações sobre o andamento das investigações em relação aos policiais, militares do Estado, do Distrito Federal, né, do Distrito Federal, mas pouco se tem ainda sobre a questão militar, que é sempre um setor nervoso e que causa certa preocupação também nas consequências de instabilidade do governo. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, a intervenção era necessária. O sistema de segurança do DF levou a erro o governo federal, a gente o tempo todo perguntando para ele vai ter, vai ter, vai ter, ele dizendo não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Teve o atentado, teve a tentativa de golpe. E tu repara-se, depois que o presidente Lula decretou a intervenção, uma hora depois, mais ou menos, os três prédios estavam desocupados. E ali avançou na prisão, na apreensão dos ônibus e na identificação dos financiadores. Então, a intervenção era absolutamente necessária, foi um acerto do presidente Lula, foi um acerto a sua execução em si, e agora esse assunto é menos da política e é mais da justiça. As prisões aconteceram, agora esse pessoal tem que ser denunciado, tem que ter uma força-tarefa dentro do Poder Judiciário para ser apurada as responsabilidades e eu torço, espero e trabalharei para que cada um tenha direito ao contraditório, à ampla defesa, a um juiz imparcial, porque nós já sofremos com a imparcialidade lá atrás, aliás, com a parcialidade lá atrás. Então, esse assunto hoje está mais no campo da justiça, mas pelas informações já levantadas. O objetivo é prender quem invadiu, foi preso, estão sendo autuados, alguns ainda estão presos até hoje, mas o mais importante é identificar quem financiou. O objetivo é que tenha caráter educativo, que a sociedade brasileira mostre, não vale a pena ter tentativa de golpe no nosso país, não vale a pena compactuar na tentativa de derrubar a nossa democracia e tenho segurança e confiança no Poder Judiciário brasileiro de que todos terão direito a um julgamento justos e esse julgamento vai avançar. Menos no campo da política, repito, não cabe agora pedido de CPI, não cabe agora discursos cobrando necessariamente a maior celeridade ou a menor celeridade, tem todo um rito constitucional, tem todo um rito legal que deve ser cumprido, todos os direitos e garantias que eles têm, agora vê como são as coisas, né? Eu estou vendo um monte de Bolsa ou Minha agora falar até mesmo em direitos humanos no sistema carcerário. O presidente Lula assumiu para mudar mesmo esse país e já está fazendo até mesmo eles mudarem em relação a isso. A gente sempre lutou por isso, agora eles estão começando a defender também. Deputado Rubens, Júlio, você sabe que o sotaque maranhense é um dos mais bonitos, né? Que na minha opinião, modesta opinião desse Brasil imenso e eu escuto você falar e lembro do Flávio Dino e vice-versa agora, né? Porque vou lembrar, você deve ser muito ligado ao Flávio Dino, né? Deputado. É, de fato, eu entrei na política junto com o Flávio em 2006, eu estava recém formado em direito na Universidade Federal do Maranhão, eu estava na dúvida, eu vou ser juiz, vou ser político, vou ser juiz, vou ser político. A mesma dúvida que ele teve, né? Quanto de juiz. E ele tinha acabado de renunciar à magistratura federal. Aí ele me disse, olha, se fosse bom ser juiz, eu estava lá, eu vim e fui para a política. Ele usava uma frase que era o seguinte, tu como juiz, tu faz justiça em um processo em 50 e 100. Mas para fazer justiça para 7 milhões de maranhenses, para mais de 200 milhões de brasileiros, é só através da política. Então, com todo o defeito do mundo, é a política que ainda tem esse papel. Não foi a justiça que voltou que deu, por exemplo, o voto direto, não foi o judiciário que acabou com a ditadura. Pelo contrário, algumas vezes o judiciário até sucumbiu a essas tentativas golpistas quando a gente analisa a história. Aí o Flávio foi meu professor, orientador da monografia, padrinho do meu casamento. Eu era do PCdoB junto com ele. Quando ele saiu do PCdoB para ir para o PSB, eu digo, opa, até logo, agora eu vou direto para o PT, mas a nossa relação continuou muito boa. Você foi mais ligeiro que ele, né? Opa, deixa eu aproveitar e ir para o PT. Obrigado, deputado. Eu já fico ao contrário, eu já fico a dizer, Flávio, vem agora para o PT, que é que eu fui muito bem recebido. Sempre muito bom te receber aqui no Giro das Onze, espero que você volte em breve aqui para a gente prosseguir nesse debate tão importante para o povo brasileiro, enfim, vamos acompanhar toda a movimentação aí no legislativo de 2023, dessa legislatura que é tão importante para o Brasil. Obrigado, deputado Rubens Júnior. Obrigado, até mais. Bom dia a todos.